Pacote verde, ó, aqui o Brasil vai avançar e muito, reconhecem inclusive alguns economistas que eu chamaria neoliberais com responsabilidade, porque existem, especialmente aqueles que estão na academia, ou liberais com responsabilidade, estão na academia, tem alunos e não querem passar vergonha, vai. O Ministério da Fazenda prepara um pacote para o mês que vem com o objetivo de impulsionar a economia com ações sustentáveis. Ele foi batizado de Plano de Transição Ecológica e está dividido em seis eixos, com medidas escalonadas ao longo dos próximos meses. O chamado pacote verde inclui incentivos para o mercado de crédito de carbono, produção de painéis solares e ampliação da participação de produtos da floresta nas exportações, entre outros pontos. O assessor especial do Ministro da Fazenda, Rafael Dubé, afirmou ao Estadão que a estruturação está sendo feita dentro da fazenda, com todos mergulhados no tema. Mas diz que o governo inteiro está engajado nessa questão. O presidente Lula já deixou claro que quer fazer do Brasil uma vitrine sustentável lá fora. Além disso, prometeu à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que as questões verdes seriam tratadas de forma transversal, interdisciplinar, por toda a esplanada, por todos os ministérios. Além de ações específicas de cada pasta, a fazenda está coordenando as ações com Minas de Energia, Agricultura e o próprio Ministério do Meio Ambiente. O órgão tem uma subsecretaria verde dentro da Secretaria de Política Econômica e pretende emitir títulos soberanos sustentáveis no segundo semestre. Além disso, eu espero não estar falando aqui. Hoje eu li um texto, eu até comento amanhã na minha coluna da Folha, de uma pessoa bem bilhosa, movida a raiva, movida a ódio, uma coisa feia. Falta, sei lá, de consultar o médico adequado, dizendo que voltou no Brasil o juros subsidiado, pelo que eu entendi, era juros subsidiados do BNDES. Aí eu liguei para o BNDES. Falei, escuta, vocês fecharam algum contrato novo de empréstimo com juros subsidiados? Ele falou, não, porque é. Não, tudo que tem aqui, os contatos que já existiam. Existe sim subsídio para a agricultura, mas ninguém é contra isso. Eu espero que nessa economia verde, por exemplo, exista juros subsidiados do BNDES para a economia verde. Para novos combustíveis, eventualmente, que poluam menos. Para fontes alternativas de energia. Aí eu espero mesmo. É banco de fomento. É banco de fomento. Agora, aqui no Brasil, olha o bem, você que é um moço lido, a Larissa também, mas o Oliven se interessa muito pelos Estados Unidos. Vem de lá agora. Você sabe que o Biden criou um polo de produção de chip no Arizona. Trouxe, inclusive, uma empresa de Taiwan. Sabe quanto ele deu de dinheiro público para instalar esse polo? Quanto? 54 bilhões de dólares. Deu. E sem contar que quem investe nos Estados Unidos já tem subsídio, porque o juro é negativo. Agora, aqui no Brasil, você tem juros real de 7%. E a simples menção de você incentivar algum setor, alguns da imprensa, o Brasil tem um neoliberalismo do século retrasado. Burro. Entende? Parece assim, é mais antigo do que uma igreja na Síria que ainda fala aramaico. É uma gente que fala quase sozinha, com todo o respeito à igreja, claro, e nenhum respeito a essa gente. A propósito, o Haddad pediu redução da Selic. Eu também. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer que o Banco Central tem uma janela de oportunidade para reduzir a taxa básica de juros, que atualmente é de 13,75%. Em conversa com jornalistas na China, o ministro disse que uma mudança na Selic poderia incentivar um crescimento sustentável do país. Ele disse o seguinte, agora quero crer que o Banco Central tem uma janela de oportunidade que eu espero que seja aproveitada para que o Brasil possa pensar em crescimento econômico sustentável. Questionado se acredita-se uma possível saída antecipada de Roberto Campos Neto, Fernando Haddad disse que não e reforçou que conta com a redução da taxa de juros. É, nós vimos ontem aqui, o glorioso Campos Neto falando num evento privado para financistas, evento privado prometendo que a taxa de juros não vai mudar, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Só isso deveria dar destituição. Né? Mas tudo aponta para a possibilidade da mudança. Mudemos, pois.